Fala gente, boa tarde. Hoje pra mim é mais do que especial, é uma experiência que eu tô tendo muito especial porque a caminho vindo pra subir onde eu tô agora, eu encontrei um guerreiro, um cara que superou seus limites e conseguiu subir e chegar aqui e tá aqui atrás de mim, que é o Anderson. Anderson, é um prazer estar aqui do seu lado, sabendo da sua situação, né Anderson? Fala um pouco de qual foi o seu propósito de hoje pra chegar aqui. Hoje eu subi com a vontade de vencer os obstáculos e eu vindo pra cá, eu achando que não ia conseguir subir, mas aí no meio do caminho eu encontrei essas pessoas aqui maravilhosas, que eu vim subindo e vim encontrando pessoas me dando parabéns, me apoiando e eu consegui uma força interna. Eu acho que isso pra mim serviu pra mostrar também pra quem teve câncer ou até pra quem não teve. Independente das nossas dificuldades, com a nossa determinação e com a nossa fé a gente chega onde a gente quer. Isso aí. Pra quem não sabe, o Anderson teve um câncer nos ossos, ele tem uma prótese, que ele me mostrou que eu fiquei até assustado, eu falei, cara, mas ele teve esse propósito de hoje, subir aqui o Morro dos Irmãos, aqui no Vidigal, e conseguiu estar com as filhas aqui, curtindo um pouquinho essa natureza maravilhosa e pra mim tá sendo muito especial pra vivenciar esse propósito dele e eu só tenho a agradecer a ele por essa experiência. Muito obrigado, Anderson. A gente vai se encontrar mais vezes, com certeza, e vamos trocar experiências, conversar um pouco sobre tudo, né? Sobre as coisas boas da vida e é assim que tem que ser. Superar, ter fé e acreditar que tudo acontece, tudo se resolve através de um exemplo que eu tenho aqui junto comigo, que é o Anderson. Valeu, daqui a pouco eu volto com mais um vídeo. Tchau, tchau. O medico pegou e falou assim, cara, isso aí foi uma... Você deve ter dormido... É, não, você deve ter dormido, caiu da cama. E deve ter alguma informação do nosso tomo esse remédio aqui. É, pô, um vídeo aqui. Eu vou pedir um vídeo aqui, mas eu vou fazer isso, eu achei isso. Eu não precisaria de ter uma dúvida pra mostrar as coisas, mas eu acho que é, era, porque ele ia pegar por isso, né? Mas eu não tô com esse remédio mais curtinho, só melhorar essa mão, entendeu? O remédio aí não tomou o meu remédio. Não, não, não tomou o remédio, não, né? Música 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 Obrigado.